É, acho que nada mais justo é usar o Acesão pra esse tipo de vídeo, né? Como deve estar na introdução, tá abençoe? Por quê? É, ele é um cara mais silencioso, é uma pequena vantagem sim, mas também porque ele sabe se arrumar muito bem, né? Então sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e sim, fazendo aquele videozinho bem maroto, jogando sem perk nenhuma. E, cara, acho que é isso, né? Não tem muito que eu explique. Eu realmente tô jogando com o Ace porque eu gosto dele, é um personagem mais silencioso, um doce, né? O do Ito também, ele é bem quietinho, mas, enfim, decidi fazer com o Ace esse vídeo e é isso. E também vale o aviso que foram pouquíssimas partidas porque, cara, jogar no sábado com a criançada é terrível. Você cair num time de uns caras usando macro, chama a atenção do killer, cai em dois segundos e quita. E eu estou de boa em relação a isso, né? Mas, talvez no futuro eu grave de novo, não sei, em outro momento, né? Mas é isso, eu espero de verdade que você curte esse vídeo. Se possível, deixa o gostei mesmo, comentário e... Te vejo lá nas partidas. Unindo os corvos. Bom... Esse belíssimo Ace ali, Michael Jackson, é a Nath. Chamei mesmo. Porque, olha... Gravar hoje tá difícil. Oi. Ah, mas pipirite. Tá. Vai querer morder a Clau, então... Terminar logo isso aqui. Fazer o seguinte. Chamar a atenção. Hum. Sério? Tá, vou ter que tancar uma aqui. Olha isso, cara. Na moral. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Hum, 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 hum. Ah, não. Morrendo de fome Não tá explicado Por que você tá camperando tanto Ah, filho Meu amigo Entendeu agora por que ela tá camperando tanto Boa, Klaw Isso, isso, isso Nossa senhora Vamos sair de perto desse base, pelo amor de Deus Nossa Ah, não Os caras terminaram o gerador Ela vai ter no edge, meio óbvio, né Ah, não tem no edge Pelo menos isso Ah Ah Não dá pra salvar Eu sei que a A Nath tem O BTzão, então Eu sou o cara do Hit Não Ah, é Eu não consegui Tancar Beleza Emocionas Emocionas Tá Se ela me pegar Ah, dá borril na Nath Eu não consegui Tancar pra ela, mano Que raiva Ok Ok Obrigado GG O time jogou bem Eu tinha outros planos Pra essa partida Ser perseguido normalmente Não um killer Camperando A rosa lívida Huntress Intervenção Eu jurei que ela tinha Little Pursor Porque ela já levantou, mas É porque ela achou a Nath mesmo Mas de boa Nossa senhora Ok Ok Eu já jurei que ela tinha Chega Mais de boa Vamos lá Ai meu Deus do céu. Hunters, para de tunelar. Muia. Meu amigo, travei na árvore, ela errou. É isso. Oi, é o Tunelas né, agora que eu vim. Tancar uma, vamos ver se eu já dei alguma coisa. Duvido. Olha, impressionante que a Hunters não alcançou a Nath lá. Deve ter respeitado o pallet. Beleza. Ah, me matei. Ou não né. Ok. Estou sentindo que você está desesperando. Just a little bit. É. Ah, esse looping aqui tem mais vantagens para mim. É, ela vai até givar né. Vai. É. É o amigo. Isso é murmura amargo? Ai meu Deus do céu. Quase capotei o Corsa aqui agora. Deixa eu sair daqui. Quase capotei o Corsa. Ok. Ah, eu vou sair daqui. É muito aperto, eu não consigo ser curado mano. Beleza. É. Né. Confio no Todesse. Hum. Ela é bem espertinha né. Quase. Me dei bem né. Vou sair daqui. Nossa. Claudinha tinha adrenalina? Ou. Não sei o que foi isso. Tá. Eu não. Não quero fazer nada sozinho aqui entendeu. Em relação a. A. O. 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 Corri. Playz óbvius. Ok. Tentar sair daqui com segurança É, acho que Tô de boa Eu vou fugir direto, porque senão as pessoas vão se preocupar comigo Claudinha corou, GG, mano Partidinha da hora, até A capela do Padre Kemp, é bom Oh, mano Tá difícil, viu Esse time não tá ajudando É cara quitando Só tristeza Beleza Acho que roubei uma perseguição O que é Da hora, né Mind Games Você tá meio descontrolada Ok Estou de boa ainda Parece que ela tá usando Monitor e abuse, né Meu amigo Nossa senhora Era monitor e abuse, viu A casa dos Thompsons Véi Todo mundo tá usando a intervenção, né Acho que é por isso que mesmo que a Behavior quer dar uma modificada nela Pra deixar ela só pra Deixar ela só pra Killers que precisam de tempo pra Preparar seu jogo E é uma Piperity Será que é a mesma? Campeira? Esperamos que não Ah, eu travei ali Eu acho que é a mesma, viu Aquela desgraça Uhum Ok Sem nenhum Double Back Gamer Ok Cabelão seu, hein Só falta usar o poder Beleza Quebra aí Faz a boa aí Quebra aí, na moral Não usa podendo Pra nada Mas tem o O Slope E o Tanato, né Ah Meu Deus do céu Ai, mano do céu Espero que alguém vá lá salvar a Nath Tá, foram Ainda bem Beleza Vou dropar agora mesmo Tá dando a volta aqui Beleza Ok Ok É bem fácil Escutar ela Na verdade, né Por isso que eu tô um pouquinho Mais quieto também Óbvio Ela achou que eu tinha dado Que eu tinha dado Slowout Achou errado, cara Beleza Beleza Oi As pessoas iam me ajudar Valeu Tá, eu vou sair daqui Necessito de cura Por favor E só, mano Eu tava reclamando antes dos times Mas, pelo menos hoje Tem uns moleque da hora Jogando A Klaw A Ju Tipo assim Falando de aleatório, né No caso Quando eu chamo meus Amigos Eles têm mais ou menos O mesmo estilo de jogo que eu Então é É da hora Olha o shit Klawzinho é god demais, mano O problema é a Ju Como é que a gente ajuda a Ju? Ahn, ok A Nath ajudou a Ju A Klaw me ajudou God demais Agora cadê os moleque? A Klaw me ajudou a Ju A Klaw me ajudou a Ju Beleza Dá pra fazer play aqui Porque a Nath tem BT Então, vou esperar ela curar E É, ixi Meu Deus Olha esse gancho Ai, corre Uh, demônio Corre, corre, corre D.H. 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 Ah Juju Ah Capeta É, ela fica Eu ia fazer Hilltech e tudo Mas não rolou Não, GG, mano E bom Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado desse vídeo Eu sei que eu poderia ter salvo ela ali, mano Mas fiquei meio desconfiado Mas é Se possível deixe um gostei Se possível deixe o gostei Um comentário E é isso Vejo vocês num próximo vídeo